Olá, vamos à nossa reflexão de hoje, mas antes o nosso recadinho de missões. Isso mesmo, nós vivemos, tudo o que fazemos, tudo o que estamos trabalhando no reino de Deus, é para que se expanda o reino do Senhor, é para que vidas sejam salvas, é para que o mundo inteiro conheça o amor de Deus, sua bondade, sua misericórdia e tenha a sua presença guiando e abençoando. Estamos aqui fazendo estes vídeos, esta reflexão exatamente para despertar você a ser um homem ou a mulher de Deus, despertar você a buscar o Senhor acima de todas as coisas, a conhecer a sua palavra e a vir conosco também, levando esta palavra a outros corações. Que tal? Bem, nós sabemos que a palavra de Deus nos mostra que nós devemos ir e pregar, mas talvez você não possa ir conosco. Se puder, vai ser um prazer vir conosco numa viagem missionária, teremos nossos cursos de missões transculturais, para te preparar para as nações. Você pode vir conosco orando, de dia, de manhã, de tarde, à noite, intercedendo pelas nações. Você pode vir conosco em oração. E você pode vir conosco com a sua contribuição, ou com os três também, hein? A sua contribuição, sendo um mantenedor de missões. Para podermos ir até os confins da terra, precisamos de recursos. As passagens são caras, a nossa estadia é levar alimento para as nações, principalmente nações da África. Estamos levando também o Sisteminha, que é algo para combater a fome de nossos irmãos em nações pobres. Vem conosco, vem ser um missionário, orando, contribuindo e indo conosco também. Amém? Aí está a nossa chave Pix, para que você seja um mantenedor de missões. Aí está o nosso site, para você conhecer o que o Ministério tem feito. E vamos à nossa reflexão em Provérbios hoje. Provérbios, capítulo 15, verso 3. O título é Os Olhos do Senhor. Vamos ver o que está escrito. Diz assim a palavra. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A gente canta assim. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, os olhos do Senhor estão em todo lugar. A contemplar os maus e os bons, a contemplar os maus e os bons. Sim, o Senhor fez os nossos olhos. O Senhor fez os nossos olhos para enxergar. Para enxergar as coisas ao nosso redor. Nós podemos ver as cores, mesmo que os átomos não tenham cores, mas a frequência de luz aí chega aos nossos olhos. Nosso cérebro interpreta e nós enxergamos. O vermelho, o azul, o amarelo, o laranja, o violeta. Que coisa tão linda. A visão que Deus nos deu. A capacidade de enxergar. Porque nós enxergamos, nós podemos andar, dar um passo após o outro, porque nós enxergamos o que está à nossa frente. Deus que fez os olhos, será que Ele não vê? Será que Deus que fez os olhos dos homens, dos animais, não enxerga? Claro que Ele vê. Ele vê todas as coisas. E a Sua palavra nos diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Os meus olhos não estão em todo lugar. Agora, porém, eu tenho diante de mim uma visão limitada. Eu vejo a frente, vejo um pouco do meu lado. Mas só aqui onde eu estou. Agora, Deus não. Deus é onipresente. Deus está em toda parte. Deus vê todas as coisas. Deus contempla os maus naquilo que estão fazendo. Nos seus projetos malignos, nos seus desejos ambiciosos. Deus conhece. Deus vê. Deus contempla os maus. E Deus contempla os bons. Deus vê aqueles que estão orando, aqueles que o amam, aqueles que estão buscando a Sua vontade e a Sua palavra. A gente não precisa ter medo de Deus, nem medo dos olhos do Senhor. Porque seus olhos estão em todo lugar, contemplando maus e bons. contemplando nossas vidas para nos ensinar, para nos orientar, para nos ajudar a caminhar em sabedoria. E Ele, em todo momento, está conosco para dizer, não temas, não se preocupe. Eu te amo, eu te guardo, eu te ajudo. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor. Que você seja alguém confiante no Senhor, que tenha alegria de saber que os olhos do Senhor te contemplam, me contemplam, para nos abençoar. Que Ele te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.